É muito bonitinho, né? Ficar postando foto no dia do trabalhador. Eu podia estar postando várias aqui. Foram várias entrevistas com astros internacionais aí do futebol. Várias coberturas de Copa do Mundo, de Champions League, Olimpíadas, Libertadores. Mas não. Eu prefiro, sabe o quê? Postar minha indignação. Em trabalhar pra caramba, suar pra caramba, pra pagar imposto. Eu, como trabalhador, honesto, pagar imposto pra um governo vergonhoso que foi colocado no poder por ignorantes ou por pessoas corruptas, compradas pelo sistema. Então fica aqui a minha indignação por eu, você, trabalhadores honestos, que botaram certo pagarem milhões em impostos pro Lula viajar pra China com 73 pessoas, comitiva gigantesca na China, inclusive com o líder do MST. Pro Lula e pra Janja comprarem sofá de 67 mil reais. Comprar em cama de 45 mil reais. Comprar roupinha em loja de luxo na Europa. Gravata de mil reais. Essa é a minha indignação. E eu acho que seria legal todo mundo aqui, hoje, no Dia do Trabalhador, postar isso. A sua indignação por pagar imposto, trabalhar tanto. Eu mesmo vou trabalhar hoje, feriado. Tem muita gente folgando. Eu vou trabalhar. E sabe pra onde é que vai o dinheiro do meu imposto? Pro sofá. Pra viagem pra China, pro líder do MST viajar pra China. Minha indignação no Dia do Trabalhador.